Nesse ano de 2024, a Páscoa vai ser comemorada em março e o comércio já começa a se preparar e espera um faturamento no total de 3,44 bilhões de reais em vendas relacionadas à Páscoa. Isso representa um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, já descontada a inflação. A estimativa foi divulgada nesta última quarta-feira, dia 13, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e abrange itens característicos como chocolate, bacalhau e vinhos. A Páscoa é a sexta data comemorativa mais relevante para o comércio. Se confirmada a expectativa, será o quarto ano seguido de altas nas vendas. A trajetória de crescimento que vinha sendo observada desde 2016 foi interrompida apenas em 2020 por causa da pandemia, ano em que se iniciou, infelizmente, com o Covid-19, que atingiu milhares de pessoas, que afetou severamente em toda a economia familiar. Quatro estados devem responder por mais da metade de 51% do total de vendas que são esperadas, e esses estados são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e não fica atrás o estado de Mato Grosso. Já em relação à evolução anual do faturamento, os maiores destaques são em Santa Catarina e Minas Gerais, com crescimento de 7,4% e 7,2%, respectivamente. O levantamento da CNC aponta ainda que a Páscoa deste ano vem acompanhada de grande alta de importação de itens típicos no período. As compras externas de chocolate devem alcançar 3,35 mil toneladas, um avanço de 21,4% em relação ao ano de 2023. No caso do bacalhau, deve haver um crescimento mais significativo, 61,9%. São 7,12 mil toneladas a maior importação registrada desde o início do levantamento em 1997. Mas se destaca aí um alto preço no custo dos ovos de Páscoa, Ovos que são presenteados para crianças, principalmente, que gostam das gulosemas, que gostam muito do chocolate na época da Páscoa.